Maradona jogando pela seleção brasileira? Se liga nesse vídeo. Tudo começa em um estádio, a seleção perfilada, cantando o hino nacional, é mostrado os jogadores, até que aparece o Maradona. Mas tudo não passava de um pesadelo, ou um sonho, né? Essa era uma propaganda do Guaraná Antártica, lançada durante a Copa do Mundo de 2006. Mas essa não era a primeira vez que Maradona vestia a amarelinha. Após eliminar o Brasil na Copa de 1990 na Itália, Maradona comemorou com a camisa de careca, seu companheiro no Napoli na época. Apesar da rivalidade, Maradona era um grande fã do futebol brasileiro.